Os presidentes dos Estados Unidos e também da Rússia, Joe Biden e Vladimir Putin, conversaram por telefone sobre a escalada da crise envolvendo a Ucrânia. Uma autoridade do governo americano disse que os líderes discutiram por quase uma hora e falaram sobre a presença das tropas russas ao redor do país. Além disso, Biden disse a Putin que vai impor custos rápidos e também severos se a Rússia invadir o país vizinho. A Casa Branca informou que o presidente americano também afirmou que os Estados Unidos estão abertos à diplomacia, mas preparados para outros cenários. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa é a edição do Aranews, está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O cevado earlier. Mentalего pasão da entrega. É tão útil para ainda queira. Saúde. Facão de ar. São a ONG adultos question Pud��서 o trabalho das vo cał OnGhost linear da comprehendedorismo que é assistindo em T4 tämä presente